Música Seria só mais um sábado na praia de Atalaia se aquela tarde não tivesse um significado especial para as famílias que estavam lá. Era dia de acompanhar o retorno ao mar de uma tartaruga verde que passou por reabilitação e cuidados no projeto Tamar Aracaju. Música Com mais de um metro de comprimento e quase 120 quilos, a tartaruga da espécie verde precisou ir de caminhonete até a praia depois de 30 dias em quarentena. Uma reabilitação sob os cuidados da equipe do projeto Tamar em Aracaju. Esse animal foi resgatado na praia de Pioca, ele foi encontrado em malhado em rede de pesca. Os populares encontraram, tiraram ela e tentaram fazer o retorno para o mar, só que não teve sucesso. Aí o seta de alagoa trouxe. Provavelmente esse animal se afogou durante esse malho tentando sair e acabou aspirando um pouco de água. E aí ela chegou aqui prostada, apática, desidratada e aí a gente fez o tratamento que precisava e hoje ela já está apta para voltar para a natureza. A veterinária alerta que hoje são as redes, a principal ameaça às tartarugas marinhas, que nem sempre conseguem o final feliz desta aqui, que está voltando para casa. A pesca hoje é a principal ameaça para as tartarugas marinhas, não é a pesca diretamente para as tartarugas. Elas acabam interagindo ali quando estão pescando outras coisas e aí para elas é fatal, porque elas respiram fora da água e aí quando se malham em rede de pesca, elas acabam sendo putadas, afogadas. Tem a questão do anzol também. Na areia da praia, ela foi recebida com música e um público gigante. A soltura foi um espetáculo que só a natureza sabe fazer. Acho que é muito importante principalmente para os turistas virem até Aracaju e saberem que aqui é uma grande importância de área de desovas de tartarugas marinhas, que muitas pessoas vêm para Sergipe e não sabem disso. Impressionante! Uma tartaruga daquela deve ser uns 100 quilos. O que é que achou? Achei lindo, só que ela não queria ir para o mar não, ela está só querendo voltar. Desde dessa idade até mais novos também, participar dessa preservação da natureza, saber da importância também de participar de ações assim. Eu achava que ela não ia querer voltar, porque ela voltou para cá umas duas vezes, não queria ir para o mar. Mas no final? Foi para o mar. E ela fez charme, foi em direção à água, parou, pousou para fotos e até retornou. Parece que gostou mesmo da hospitalidade em terra. Depois de várias tentativas, lá vai ela, de volta para casa. A gente falou logo no início do programa sobre cuidados que devemos ter com os nossos pets nessa estação mais fria. E se você ainda não usou a criatividade para aquecê-los neste inverno, o canal Pet vai te ajudar com dicas bem quentinhas para aquecer quem você tanto ama. Confere aí! Se o dia está chuvoso, vamos tirar aquela roupa quentinha do armário. E não esquece aquela capa de chuva e a sombrinha. A coleção O Toro Inverno dos Pets veio caprichada. Os moletons de super-heróis são os queridinhos, para eles e para elas. Olha essa mulher maravilha! Tem coisa mais fofa! Combinando, claro, com as botinhas de plástico, que é para não molhar as patas. Fácil não é para caminhar, mas vale o sacrifício para manter as patas sequinhas. Moda para eles também. E olha, quem aguenta com isso? Cachecol, toca e luva! O mercado para o período chuvoso é super variado. Tem as mantas mais quentinhas, as camas em forma de oca e as casinhas mais fechadas, para evitar o vento frio. O mercado pet, cada ano, ele vem crescendo no Brasil. E junto com esse crescimento, vem as inovações. O mercado vai se renovando, vai criando. E vocês estão vendo as diversas variedades de coisas que tem para o seu pet. E falando em frio, olha lá que dica legal para aquele dia chuvoso, que está impossível levar seu amigo para passear. Esse pó é um pó higiênico, o animal faz xixi dentro de casa. E aí você coloca o pózinho no xixi, aguarda 10 minutinhos, vem com a vassoura, limpa, varre ele. Não precisa passar pano, ele elimina os odores e remove a urina. Muito prático, né? Para quem mora em apartamento mesmo, que o animal não faz xixi dentro de casa e por estar chovendo, fez xixi, é só usar o pózinho, vai acabar a dor de cabeça de estar lavando o pano, limpando o pano. Então, papais e mamães não têm desculpa que esse seja um verbo glamoroso para os pets. Então, papais e mamães não têm desculpa que esse seja um verbo glamoroso para os pets. O programa de hoje vai ficando por aqui. Siga seu canal pet nas redes sociais. E se você quiser rever esta edição ou outra completa, você já sabe, vai lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve, assista, compartilhe a sua matéria preferida. A gente se despede, mas você já sabe, domingo é dia de canal pet. Tchau, tchau. Obrigado.